Acompanhe agora em um minuto aquilo que foi destaque pelo Brasil e o mundo. As operações de resgate continuam na Síria, um trabalho demorado e de alto risco. O país, devastado pela guerra, agora sofre com a tragédia provocada pelo terremoto. Horas depois do tremor mortal de segunda-feira, a comunidade internacional se mobilizou pela Turquia, enviando rapidamente ajuda de emergência. Países como França, Alemanha e Estados Unidos também prometeram ajudar as vítimas sírias, mas sem enviar ajuda imediata. Ajudar a população síria no contexto político de um regime que desencadeou uma guerra civil é complicado, avaliou Laurence Boone, secretária de Estado francesa para a Europa perante a Câmara Baixa francesa. A Síria continua sendo uma zona de guerra obscura do ponto de vista legal e diplomático, destacou o diretor do Programa para a Síria da ONG Médicos Sem Fronteiras, Marc Chacal, pedindo que a ajuda seja enviada o mais rapidamente possível. Chacal teme que ONGs locais e internacionais fiquem sobrecarregadas em um país devastado por quase 12 anos de guerra civil.